A palavra de Deus diz no Salmo 133 Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos É como o óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba, a barba de arão E desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre Esse texto da palavra de Deus ele fala sobre a unção de Deus, a bênção de Deus A maior de todas as bênçãos que é você ter a presença do Espírito Santo sobre a sua vida Naquele tempo quando alguém era ungido, era notável Todo mundo ficava sabendo Porque o sacerdote ao chegar para ungir um profeta Ou o profeta ao chegar para ungir um rei Ele derramava o óleo sobre a cabeça da pessoa E aquele óleo vinha e untava todo o corpo da pessoa praticamente Escorria pelos seus cabelos, pela sua veste E aí quando aquela pessoa passava por ali perto, talvez da vizinhança As pessoas olhavam e falavam Olha, fulano foi ungido Alguma coisa aconteceu com aquela pessoa Aqui nós lembramos do episódio quando Davi foi ungido O profeta Samuel chamou Reúne a família E aqui o texto fala assim Como é bom e agradável viverem unidos com os irmãos Então a presença do Espírito Santo Ela não é isolada na nossa vida Ela não é solitária Ela é comunitária Ela deve ser compartilhada Por isso o profeta chamou Reúne os irmãos E nós estamos aqui Para reunidos Buscar essa presença do Espírito Santo Essa forma como que o óleo Escorria sobre a pessoa Pode ter um significado profundo para nós O óleo caia sobre a cabeça Dos versículos 2 Sobre a barba Para a gola E para as vestes Aqui nós vemos todo um revestir A pessoa é revestida Daquele óleo Que simboliza A presença do Espírito Santo E esse ungir sobre a cabeça Significa a mudança do nosso pensamento A mudança da nossa mentalidade Até mesmo a nossa personalidade Ela pode ser transformada Ela pode ser lapidada Ela pode ser moldada Por Deus Através do seu amor Do seu ensino E do seu Espírito Ninguém muda ninguém A força Mas o Espírito Santo Quando ele vem sobre você Ele te refresca a sua cabeça E aquilo que você fazia Com cabeça quente Ele não faz mais Quando fala sobre A unção descendo para a barba A barba no tempo bíblico Representava a maturidade O homem maduro E também tem a ver com a questão do caráter O homem que tem palavra Que cumpre Que é honesto E aqui para mim Ilustra Que quando Esse brilho vem sobre a minha cara Digamos assim Significa que aqui Eu tenho O caráter de Cristo Que ele quer brilhar sobre mim Este óleo quer escorrer sobre mim Quando fala que O azeite também Continua escorrendo Para a gola E aí imagina aquela estola Que eles usavam naquele tempo A gola de suas vestes Para mim vem falar Dos nossos sentimentos Do nosso peito Da proteção do nosso coração Quando você tem a unção Do Espírito Santo Ele também cura Quantas feridas irmãos Nós enfrentamos aqui ó Quantas lembranças Quantas coisas dolorosas Nós enfrentamos aqui E quando o azeite Chega aqui Fica mais fácil Você é curado Nas suas feridas E quando fala Que as vestes até O chão Ela também Escorre esse óleo Isso para mim simboliza A atitude Ou seja Todo o seu viver O seu andar Por onde você passar Assim como naquele tempo A unção Ela vinha sobre todo o corpo Da pessoa E todos viam Assim sobre nós Que a unção Ela venha Também para transformar O nosso viver Eu quero orar agora Vamos orar Pelas nossas vidas Feche seus olhos O Senhor quer ordenar A sua bênção Sobre você Sobre nós Ele quer derramar Essa unção Que transforma A nossa mente O nosso pensar Que nos ensina A nossa sabedoria Ele quer também Transformar O nosso caráter A nossa forma De ver as coisas Também a forma Que as pessoas Nos veem Com o brilho Da unção De Cristo Sobre nós Ele quer transformar O nosso sentimento Ele quer transformar A nossa conduta O nosso andar O Espírito Santo de Deus Nós estamos Ó Pai Em tua presença E aqui Senhor Nós viemos Ó Pai Para buscar Tua face Para te adorar E nós clamamos Senhor Esta unção Sobre nós Este olho Sobre nós Este olho Palmar Que não é do homem Pai Porque nós Ó Pai Como homem Senhor Muitas vezes As coisas Estão presas Estão agarradas Mas quando temos A tua unção Tudo flui Na tua presença Vem fluir Ó Pai Amado Sobre nossa mente Pai Sarando Ó Pai Amado Nossos pensamentos Orientando-nos Ó Pai Com a tua sabedoria Com a tua palavra Vem mudar Ó Pai Amado Também Nossa forma De ver as coisas Mudar Ó Pai Amado Nosso rosto Pai Nos dê Ó Pai Amado O caráter De Cristo Ó Deus Saro nosso coração Que essa unção Venha sobre Também Deus Amado Nossos sentimentos Curando toda Amargura Tudo aquilo Amaro que seja Dolorido em nós E que essa unção Pai venha sobre Todo A nossa conduta Assim Deus Que eu oro Em nome De Jesus Te clamando Este revestimento Do Espírito Santo Amém Amém